Sua graça e sua energia Coisa mais linda, vai vir surreal Conectada, só por harmonia Que me contagia, não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse embalo eu vou Esbarrei no seu olhar Quase chamei de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tua faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tua faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Sua graça e sua energia Coisa mais linda, vai vir surreal Conectada, só por harmonia Que me contagia, não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse embalo eu vou Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tua faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tua faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Para, 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 para Para, para, para Para, para, para